Tem os sucumimos no meu território aqui, ele acabou de entrar pra dentro da água O cara tá pescando no meu território, o que que é isso? Olha a audácia Vamos entrar aqui, olha lá Tá procurando os peixinhos, tem um peixe ali que eu tô vendo, vou tentar roubar dele Ah, vamos pegar, vamos pegar Aí ó, peguei Roubei do cara Na verdade eu não roubei não, esse aqui é o meu território O cara que tá roubando é mim, na verdade Realmente Tá, eu vou tentar chegar aqui ó, perto da superfície Aqui, pronto, beleza E vou deixar os meus peixinhos aqui, do lado da árvore Aí eu vou ali e pego mais alguns Pronto Beleza, vamos deixar aqui Aí ó Que isso, vou dar uma mordida no cara, vamos lá Mostrar pra ele quem é que manda aqui, o território é nosso Tá na hora do pau Não quero nem saber, tem alguns outros sucumimos também, mas eles estão paradões Ali, tipo pegando né, um pouquinho do sol Lagariteando Só gaúcho é que entende Vou dar uma mordida no cara, ó Sai daqui véi Vou ameaçar ele Aí, acho que ele já percebeu a minha hostilidade Vou morder ó Sai Toma isso Toma uma mordida Aí ó Isso aí Sai do meu território Quero saber, cara Oh, mandou um grunhido ali Ai, tá mordendo também Deixa eu ameaçar ele Ameaçando Eita Ah não, volta aqui Ah, tá, vamos sair, vamos sair, vamos deixar ele Covarde Tá, fica aí com essa ilha aí mesmo Nem queria Nem queria Opa, ó o peixinho aqui Ah Não deu, vou pegar Errou Vem aqui, vem aqui peixinho Peixinho Errou Volta Aí, peguei Agora sim Consegui Tá, vamos deixar Tem bastante peixe mesmo Tudo bem Nem é porque eu apanhei É claro Eu quis ser clemente mesmo Tá, vamos voltar aqui Eu acho que eu deixei o peixinho bem ali, ó Ali tá ele Beleza Vamos colocar agora bem de boas aqui, ó E pronto Aí Tem um peixe aqui Isso Ah não, é a raiz da árvore Caraca, eu achei que era um peixe prateado Tu é cego Pronto Vamos comer Aí Se alimentar, né Claro E peraí que eu peguei sem querer o peixe Não, não é pra pegar É pra comer Aí, ó Agora sim Peraí Só deixa eu dar uma Vamos dar uma viradinha aqui Vamos dar uma viradinha Beleza Vamos dar uma mordida no nosso peixinho aqui Vamos lá Aí Vamos dar umas comidinhas, né Umas mordidinhas de leves Aí, ó Tamo comendo O cara tá lá do outro lado Não O cara desapareceu Pra falar a verdade Ih, rapaz Cadê o maluco? Deve tá no meio aí Tá Beleza Conseguimos já se alimentar A gente tá 100% Na verdade De fome e de sede Peraí que eu vou dar uma corridinha ali, ó Tem um outro sucumimos Olha, só ele tá aqui Tá no meio do mato Mandar amizade pra ele E aí, sucumimos Amigão Eu acho que esses sucumimos Que a gente lutou, na verdade Ou não Mas é muito parecido Não sei Tá, vamos pegar aqui, ó Vou coletar algumas Alguns cogumelos, né Que a gente precisa Ó 25 A gente já tem 5 Aqui, vamos pegar esse aqui também Pegar esse aqui E pegar Esse aqui, ó Ah Tá difícil pegar, véi Esse aqui não quer Esse aqui não quer ir pra nossa boca Sabe daqui, meu Uma giradinha de leve Aí, pronto Agora sim Agora pegamos Perfeito Aqui vamos coletar, então Mushrooms Que é os cogumelinhos Eu só não sei exatamente Aonde que tem Vou ter que ficar perambulando aí Pela floresta mesmo Aí, ó Consegui pegar mais um Ok, temos 9 Ali, ó Tô vendo 2 BD Tem alguns sucumimos aqui em volta? Não Tá aqueles sucumimos lá, ó Vou ameaçar já ele, ó O cara tá tomando água Bem de boa, né Por que tanta violência, rapaz? O cara não tá nem aí, ó Beleza Aí, conseguimos pegar 11 agora Muito bom Vou correr aqui, ó Pegar mais um E rapaz, passei por esse Peraí, só deixa eu ameaçar Isso aí Sai daqui, ó Ameacei ele, ó O cara foi embora E tá o outro pescando lá também Aí, alguns sucumimos acabaram de acordar E já tá ficando de noite até, ó Em vez dos caras dormirem Na noite Acabam dormindo de dia Eles gostam de Caçar a noite, então Pelo visto Pescar, na verdade Mas caçar também Eles podem tentar pegar a gente Tá, vamos Pegar isso aqui Ah, tá difícil Peguei E peguei mais um Aí, ó Estamos indo bem Certamente que sim Mas eu vou ter que me aproximar Daqueles sucumimos ali Já vou chegar ameaçando Aí, ó Beleza Peguei Não, peguei Peguei Agora eu peguei Nossa, o sucumimos não tá nem aí Ó, me ameaçou, velho Que isso Só porque eu ameacei Repetir, ó Será que os cogumelos são meus? Vou dar uma mordida nele, ó Toma 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 uma mordida Só pra tu aprender Ih, ele tá mordendo também Ficou nervoso Tá, vamos correr e catar Porque nosso objetivo Que não é lutar, na verdade Nosso objetivo é catar cogumelo Três dias depois Aí, só falta mais um agora E pronto Aê Conseguimos coletar Os 25 cogumelos Muito bom Foi até que bem emocionante Não E ó aqui o cara se aproximando Aqui, ó Sai daqui, velho Tá cheio Ó, ameaçou Tá cheio de sucumimos Aqui na água A gente vai ter que ficar atento a isso Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou me afastar, então E vou dormir em cima da montanha ali, ó Ih, já tá ficando muito escuro Não dá pra ver nada agora Caraca Tá, beleza Eu vou deitar aqui mesmo Vamos lá Descansar aqui, né E belê Depois a gente volta ali pro laguinho Pronto Tô dormindo agora Finalmente o dia raiou Aqui Vamos nos levantar Pronto Tranquilo Agora a gente tá de boa E olha só o que eu tô vendo aqui, ó Que isso Tem abelha aqui Não tinha notado Será que a gente vai conseguir pegar? Ah, aqui é muito alto, velho É, muito alto Não vai rolar não Não vai dar não É, pelo visto não vai dar não Ah, se a gente fosse um raptor Daria pra tentar subir nessa árvore, né Deve ser uma boa Olha ali Tem uns sucumimos ali Ainda Ah, bom Vamos entrar na água aqui Vamos ver se a gente consegue pegar outro peixinho Na verdade eu tô procurando aqui um peixão mesmo Ó, tem uns pequenininhos aqui Mas esses A gente não quer Queremos o maior que tem aqui do lago Vamos tentar pegar alguns peixes ali É isso Porque esse teitório não é só meu agora Ele é meio misto mesmo Ali, ó Tô vendo Bora, 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 bora Ah, vou pegar Tá perto Aqui, ó Tá dando bobeira Já era Não Aí, peguei Ah, vou pegar Não, tá fugindo Ah, volta aqui, volta aqui Volta aqui Pichinho, pichinho, pichinho Pichinho Volta Ah, velho, não consegui O outro se comimos lá conseguiu Ah, mas eu não Não consegue, né Muito rápido Eita Tô escutando outros se comimos aqui Ah, tô perto Vem Ah, vou conseguir sim, ó Vou conseguir sim Ai Falta pouco Ah Falta pouco Caraca Esse peixe é rápido Ai Peguei Agora Ah, peguei Não Não, tá difícil Tá difícil Você ainda está muito fraco Vamos lá Modo turbo agora Ah, tem outro ali do lado Tá vindo na minha direção Ah, não Fugiu Não Eu tô tomando maçula aqui pros peixes Sério Os outros se comimos e já conseguiram pegar Mas eu Eu tô aqui de bobeira ainda Ali, eu tô vendo ele, ó Ah, agora tu não me escapa Agora tu não me escapa Ah, vem Peguei Ah Finalmente Consegui pegar Aê Muito bom E o peixe grande ainda, ó Hehehe Monstruoso Vamos deixar bem aqui Vamos colocar mais pra cá, ó É melhor Senão os outros se comimos podem enxergar e querer pegar ele de mim Não podemos permitir isso, óbvio Aí, ó Coloquei no chão Beleza Agora a gente faz aquele ritualzinho, né De girar Tem que ter uma dança E aí Comemos O nosso Ah, muito bom Muito bom O nosso peixão, no caso Aí, tem alguns se comimos aqui em volta Pelo visto, não tem Perfeito Aí, isso Devora Muito bom Nem tava com fome, na verdade Mas foi só pelo esporte mesmo Bom que a gente já deixa a barriga bem cheia Então tá suave Os outros se comimos Tô por aqui Não 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 sei pra onde eles foram Desapareceram Se comimos, velho Todos foram embora Tá, beleza Vamos tomar água agora Ih, já tá ficando de noite De novo Caraca A noite chega rápido aqui, hein Tá louco, velho Mas, bom A gente vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Espera que eu vou Me aproximar aqui do meu peixe Aí, ó Não posso perder ele de vista Claro, né Óbvio Vamos deitar agora E pronto Aí, tranquilo Mas valeu então a todos Espero que vocês tenham gostado Não esqueci de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E fui Tchau Tchau